Música Música Kaka kohi dhukh saki hamaara ho 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 lal Kaka kohi dhukh saki hamaara ho 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 lal Hathar philol kho lala haara lo teta ola Bhashtar philol geho lala haara lo teta ola K hundred percent saki hamaara ho 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 lal reforsk ola Kringe kringe k bar basically dhukh saki einyorum O que é que é que é? Mora e lago me jovonia jovela Dhamque sopela cora me toquia ho Nahi jolela piarovala choquia ho Man morre lorahase kuch bhi lorah de mim nunca se sentiu Se lheлер negar em se sentiu Se lhe derrot corrida Se lhe derrotar Não se senti a mão Não se senti, não se senti Se lhe derrotar em se senti O que é isso? E aí Aie marhada bilal bolale nohar a luta dole Dêkhi rahaan dookhi monrojo hula Fata aju bilal bolale nohar a luta dole Mata jantilol kholhalla horal utetola